Porque ela já chegou, nossa querida maquiadora, Annalice Alves. Bem-vinda! Oi, Carol. Obrigada. Você tá bem? Bem, você. Nossa, tá lindona com esse batom. Arrasou. Vocês repararam logo que eu entrei, né? E aí eu falei, gente, é a primeira vez a elas. É verdade, você tinha comentado que não conseguia usar. Tá linda. Você não sabe o salto que eu estou dando, enfim. É importante, né? A gente dá essas ousadas assim. É bom sair um pouquinho da zona de conforto. Eu só dei uma borradinha e tive que chamar a Serginha. Mas tá linda, arrasou. Porque não é fácil passar batom vermelho. Aliás, pode ser um dos nossos temas, né? Sim, aham. Como dar a dica ali pra aquela boca ficar perfeita. Mas hoje é sexta-feira, feriadão, vem por aí. E a gente quer que a maquiagem dure mais tempo. Isso aí. Hoje eu trouxe várias dicas aqui, vai ser um passo a passo completo. Vou ter uma maquiagem quase que completa. Vou ter que correr aqui, que são vários passos. Mas vou aproveitar pra dar todas as dicas aqui pra vocês. Você tá cara limpa, né? Tô cara limpa, ó. Tô sem nada. Porque um dos passos super importantes, assim, da gente começar é com o tônico, né? Então, antes da maquiagem, é legal a gente passar o tônico, que ele vai ajudar a tirar toda a oleosidade da pele, que pode atrapalhar também na durabilidade ali da make. Então, vou limpar. Ana, antes de você passar, eu vou pedir pra você olhar ali pro Saulito, que a gente vai pegar uma imagem bem legal sua do antes, que nós vamos fazer uma comparação. Tá. Olha lá. Ela ainda brincou comigo, Carol, vou entrar de cara limpa. Falei, não, mas você vai arrasar o negócio. Do lado dela, que tá lindo aqui com esse batom, eu entrei assim, mas, né, depois vou sair maquiado. Então, vou colocar um pouquinho aqui do tônico no algodão e não tem segredo. Vou passar aqui por todo o meu rosto. Essa dica é bem legal, não só pra quem tem a pele já oleosa, né, mas até pra quem tem a pele seca, porque às vezes, se tá muito calor, né, a nossa pele é normal produzir um pouquinho de oleosidade. O mínimo que seja. Então, é super importante essa limpeza antes da maquiagem, né? É verdade. E posso falar, a gente se sente melhor, né? Dá uma sensação de higiene, de frescor, que é bem importante. Exato, muito importante. Então, o próximo passo, que a gente não pode esquecer nunca, é a hidratação. Essa hidratação que eu vou fazer aqui é diferente, porque é um lançamento. Esse serum é um serum potencializador, então, além dele hidratar, ele já tem essa ação que vai ajudar na fixação da maquiagem. Que demais! E ele tem ácido hialurônico e aloe vera. Então, é o lançamento, ó, já viram que tem lançamento? É, é o serum stay fix. Vou mostrar aqui, ó, pro Toninho, pra gente pegar bem. Então, ele foi desenvolvido pra, claro, trazer essa hidratação e tudo que a gente sabe que o ácido hialurônico é extremamente importante. Mas, já pensando na maquiagem. Na durabilidade, exato. E aí, você pode aplicar direto no rosto, que é como eu vou fazer. Ou você pode também misturar um pouquinho na base. Então, nossa, ele tem um cheiro bem gostosinho. E aí, a gente aplica aqui, ó, no rosto inteiro. Que legal! Como se fosse um hidratante mesmo, ele é super levinho, dá pra todos os tipos de pele. E aí, já aproveita, faz uma massagem aqui, que a pele agradece. E ele é gel, né? Então, pra quem tem pele oleosa. Exato, perfeito. E aí, agora, o próximo passo, a gente vai pra base. Eu, misturando na base, eu vou usar o diluidor de maquiagem. Não necessariamente um diluidor vai fazer a base durar mais. Mas esse daqui, ele tem esse ativo, né, de durabilidade, né? Que é toda essa linha aqui, Stay Fix, que eu vou mostrar pra vocês. Você pode mostrar ali pro Toninho pra gente. Esse também é novidade, porque eu não conhecia. Novidade, também é lançamento. Então, ele é um diluidor. E aí, você pode aplicar na base, pra sua base. Você tem uma base só e ela tem uma cobertura muito alta. Hoje, eu quero usar uma base mais leve. E aí, você pode aplicar na base, vai diluir. Você pode também recuperar aqueles produtos que estão ressecados. Então, o delineador em gel que secou, você põe uma gotinha e já fica emoliente de novo. Entendi. Então, é muito legal esse produto, sem contar que ele tem essa ação da durabilidade que a gente adora, né? Muito bom. Então, ó, eu vou colocar a base que eu vou usar. É a Natural Look, que é essa daqui. Que você já ensinou como a gente chega no tom certo. Como escolhe o tom. Tem que usar três, né? Uma que é mais parecida. Isso, a gente faz o teste no próprio rosto, né? Aqui no maxilar. Como eu já sei o meu tom, eu já vou aplicar um pouquinho aqui na plaquinha. Eu já vou mostrar aqui pra vocês, aplicando o diluidor. Uma, duas gotinhas, no máximo, já é o suficiente. Tá. Então, ó, vou subir aqui minha plaquinha. E aí, vou pingar aqui, ó, duas gotinhas. E aí, a gente já vai fazer a misturinha. Vou usar o cabinho do pincel mesmo, só pra misturar, a minha base já vai ficar bem mais fluida. E já vai deixar uma cobertura mais leve. Ah, isso é uma dica legal, hein? Sim, pra quem não gosta de uma cobertura muito pesada, é legal também. Você pode ter uma única base que você consiga fazer essa misturinha de diluir o produto. E aí, vou aplicar com a esponjinha. Então, vou pegar um pouquinho aqui. Tá dando pra ver aí? Ó, pega um pouquinho, tira um pouquinho do excesso. E já venho aqui pro rosto, sempre com batidinha. E aí, aplico no rosto. Essa base é perfeita pra você, né, Ana? Perfeita. Olha como quando ela passa, não muda o tom da pele. Impressionante. E tá vendo como ela fica uma cobertura bem levinha, bem natural? Por conta do diluidor. E aí, a gente puxa bem aqui, que é uma dica que eu já dei também, pra gente aplicar bem pertinho aqui da raiz do cabelo. Desce um pouquinho aqui pro pescoço. Nossa, a cobertura dela é muito incrível. Fica super bonita. Fica com um vício bonito, né? E também, pra quem tem pele oleosa, é ótima, porque ela é oil free também, né? Sim. Não vai alterar essa questão. Exato. Fica perfeita pra todos os tipos de pele. E aí, ó, dando batidinhas, a gente já vai construindo a camada aqui. Lembrando, né, que o diluidor já vai fazer o papel da durabilidade. Por conta dos ativos que ele tem aqui. Então, só pra uniformizar aqui, eu desço um pouquinho. E aí, ó, já finalizei aqui a aplicação. É muito facinho de aplicar, porque não mancha, né? E a base também já tá com uma textura mais levinha. Sim. E aí, super prático. Você não tem manchinha, nada, mas a gente percebe... Que uniformiza, né? É, que fica uma pele perfeita. O meu rosto tava um pouquinho mais vermelho também, então já deu pra ver que dá uma uniformizada, então é bem legal. E aí, agora, a próxima dica, que eu já mencionei aqui antes, mas eu não cheguei a fazer, é a gente aplicar um blush cremoso primeiro e depois selar com o blush em pó. Eu lembro que eu só apliquei o blush cremoso, que também é uma ótima dica pra durabilidade. Mas a gente, aplicando um produto em pó depois, vai ficar assim o combo perfeito e vai durar o dia inteiro, a noite inteira. Então eu vou fazer esse combo aqui, que é aplicar um pouquinho do blush cremoso com a esponjinha e depois a gente sela com o blush em pó. Então, já mostrei esse blush aqui anteriormente. A gente coloca só três pontinhos aqui, porque ele já é bem pigmentado e vou dar batidinhas aqui com a parte de trás da esponjinha. E aí, ó, já espalha super bem. Blush, principalmente quando ele tem essa textura cremosa, o ideal é a esponjinha, né? A esponjinha. Tipo assim, vamos inventar. É mais prático, porque você já tá ali com a esponjinha pra aplicar a base, o corretivo, então a esponjinha é a melhor pedida. Dá pra aplicar com os dedos também, porque ele é super versátil, mas eu gosto da esponjinha porque ela é muito prática, né? E não vai manchar, principalmente se você não tem muita habilidade, às vezes com o dedo pode manchar um pouquinho. E aí, com a esponjinha, já facilita, porque ela já faz o trabalho aqui de espalhar. Sempre com batidinha, a gente nunca vai arrastar, porque a gente aplicou os produtos embaixo, né? Então a gente quer deixar tudo no lugar. Então, ó, apliquei um pouquinho aqui do blush pra dar uma coradinha. E aí, por cima, pra gente deixar, aumentar ainda mais a durabilidade do produto cremoso, que já é muito bom, eu vou aplicar um pouquinho do blush compacto. Então, ó, molhei bem pouquinho aqui no pincel, é só pra gente selar mesmo o que a gente passou aqui. Não é pra deixar mais forte, nada disso, é só pra selar mesmo. E aí, hoje eu quis passar um pouquinho mais nessa direção mais pra cima, que eu acho que dá uma levantada no rosto. E como eu não vou fazer contorno... Ilumina, né? Aí já deixa um ar mais bonito aqui no rosto. Eu gosto dos seus penteados também. Gosto, né? Tudo isso, pessoal, daqui que feio. Tá, quem que foi? A Dé? Foi a Débora. Foi o Fred, a Débora. Olha lá. A Débora. Olha que bonito que ficou. Eu adorei também. Não, e combina super. E aí seu rosto fica, né, pra realmente... Fica mais evidente, né? Evidente, arrasou. Adorei também. Agora é o seguinte, né? Eu tenho que dar dica, porque a gente tem que falar desse lançamento maravilhoso. Então faz o seguinte, você tem que correr agora lá pro site. Não, tem que ser agora. www.rubyrosemaquiagem.com.br rubyrosemaquiagem.com.br Tudo isso está lá no site. Tem o Instagram pra você seguir, pra você acompanhar as novidades no arroba rubyrosebrasil. Só que, gente, o mais legal é que a Ruby Rose está tão preparada e com tanta tecnologia que você consegue desenvolver uma maquiagem perfeita. A Ana vai dar mais dicas com todos os produtos. Pra maquiagem durar mais, né? Pra você ter uma pele que fica muito mais bonita. Aqui a gente está ao vivo. Não tem edição, então não tem truque. Você está vendo a pele da Ana, o antes e depois, daqui a pouquinho a gente vai colocar a comparação. Então, o quanto realmente produto de qualidade faz diferença. Agora, pra você que tem o estabelecimento também, quer vender os produtos Ruby Rose, vou te falar uma coisa, dá um up, hein? Dá um up aí no seu estabelecimento. Você tem que entrar em contato com eles lá na distribuidora. que é o 34730717. 34730717. O atendimento é das 9 da manhã até as 17 horas de segunda a sexta. Entre em contato pra você ter todos esses produtos, que vai chamar muita atenção e vai fazer sucesso. E, claro, o site pra você fazer suas compras já garantar. Neste momento, rubyrosemaquiagem.com.br. Muito bom. Isso aí. Seguimos. Bom, vamos lá pro próximo passo que, né, a gente já selou o blush. E agora a gente precisa selar o restante do rosto. Então, eu vou pegar o pó banana, que é um pozinho solto, é esse daqui. Ele é assim, ó. E aí eu vou selar o meu rosto inteiro. Não vou passar em cima do blush. Vou tirar aqui o excesso. E aí vou aplicar no rosto inteiro. O pó, ele é super importante também pra durabilidade da maquiagem. Porque é ele que vai deixar tudo no lugar. Porque a gente passou os produtos cremosos embaixo. E aí a gente precisa selar pra deixar tudo isso no lugar. Bem pouquinho, tá? Não precisa pesar muito. E aí agora a gente vai pros olhos. Só que antes de começar, eu vou criar uma caminha de pó aqui embaixo dos meus olhos. Porque eu vou aplicar glitter. Ah! E aí fica mais fácil. É uma dica até, né, pra quem vai aplicar uma sombra escura ou um glitter. E aí começa a cair tudo no rosto. Então essa dica de aplicar o pó aqui abaixo é muito legal. Porque depois, se cair alguma sujeirinha, depois é só tirar esse excesso de pó. Que aí já vai tá tudo certo. Não vai estragar a maquiagem. Então eu vou começar antes do glitter. Eu quero fazer um esfumadinho com sombra mesmo. Só pra gente criar uma base pro glitter. E aí eu vou usar essa paletinha aqui. Vou usar essa cor, que é um marronzinho. Ó, esse daqui. E aí vou só criar um côncavo aqui, né, pra criar uma profundidade. O côncavo é essa voltinha aqui que faz quando termina o nosso globo ocular. Onde a gente sente o nosso ossinho. Ah, eu adoro quando você ensina. Marca bem. Ela se faz tão bem. Se você tiver dúvida, é só apertar assim com o dedo mesmo, ó. Que já dá pra sentir o côncavo. E aí se você tem a pálpebra muito caída, você pode subir um pouquinho mais. Mas você faz de olho fechado, abre o olho e vê se tá dando pra ver o esfumado. O importante é que dê pra ver pra ficar com um efeito bonito. Ai, tá bonito. E aí a mesma coisa aqui do outro lado. É só uma base mesmo. E essa paleta é coringa, né? Não, essa paleta aqui tem vários tons lindos. A pigmentação é ótima. Esses tons mais claros, se você puder mostrar ali no cantinho, eles também são legais, assim, durante o dia, que é uma coisa bem básica, mas está maquiada, né? Dá pra passar abaixo da sobrancelha também pra dar uma iluminadinha. Então, ó, esses daqui que tem um tom mais clarinho, ficam super bonitos também. Muito bom. E aí tem cintilante com brilho. Mas hoje eu não vou usar o glitter da paleta. Eu vou usar um glitter solto porque eu quero dar dica da durabilidade, né? Afinal, esse é o tema. Então, eu vou usar esse produto aqui, que também é lançamento da linha Stay Fix. É uma cola para glitter. Então, você pode aplicar abaixo de glitter solto, pigmento, até mesmo de sombra. Aquela sombra que é difícil de pigmentar, você pode aplicar ele embaixo. E é um líquido. Eu vou aplicar uma gotinha. Aqui, antes de aplicar, pra não secar, eu já vou deixar o meu glitter pronto. Então, vou mostrar pra vocês o glitter que eu vou usar, que é esse daqui, ó. Lindo, hein? Muito lindo. E aí, o que eu vou fazer? Como ele é solto, eu vou colocar um pouquinho na tampinha mesmo. Vou virar assim, ó. Bater um pouquinho aqui na tampa. Essa é a melhor dica, né, Ana? Sempre na tampinha. É, super prático, ó. Fica um pouquinho aqui na tampa. E aí, eu vou dar uma gotinha na placa. Não sei se vai conseguir mostrar aqui. Do lado, né, que tá limpinho aqui. Vou colocar uma gotinha o suficiente. Olha, ele é bem líquido, tá vendo? E aí, vou pegar com o pincel um pouquinho aqui da cola. Bem pouquinho, não precisa aplicar muito. Ai, que legal! E vou dando batidinha só aonde eu quero aplicar o glitter. Eu não vou aplicar no olho todo. Vou aplicar mais aqui no comecinho. Ó, dando batidinha. Já pego meu glitter solto com o mesmo pincel. Ela é só pra glitter, Ana, sim. Pra glitter, pigmento, sombra. E aí, ó, a gente vai pressionar aqui. Olha esse brilho. Como fica lindo. Nossa! E aí, ó, dando batidinha pra pressionar bem. Mas tá vendo que o glitter nem cai? Nada. Porque a cola já vai deixar tudo no lugar. Então, essa linha toda é lançamento. Lançamento. Porque vocês não param. Lançamento atrás de toda semana. Eu fico tão feliz, né, de a gente poder contar tudo isso. Porque realmente, agora com o retorno das coisas, eu acho que... Pra todas aquelas mulheres que nesse período todo que a gente viveu deixaram, né, de se cuidar e tal. Olha que oportunidade, né, de dar aquele up. Falar, não, agora vamos, né? Vamos virar a chave. E aí, com tanta tecnologia e tanto produto de qualidade. E eu já vou dar um spoiler aqui, que ainda esse mês a gente vai trazer mais lançamentos aqui. Ai, que tudo. Então, tem muita coisa legal. Ó, então já tô fazendo aqui o outro olho, sempre dando batidinha. E caiu bem pouquinho, ó. É, bem pouquinho. Quase nada, porque a cola já deixa tudo ali no lugar. Mas é muito mais prático a gente fazer esse pozinho solto embaixo, porque se cair, a gente só limpa. Então, como eu já finalizei a parte de cima, eu venho com um pincel e vou varrer aqui, ó. De dentro pra fora. Todo esse pó, de dentro pra fora, pra tirar tudo. Olha, fica perfeito mesmo. Fica. E aí, a gente finalizaria os olhos, né? Pode passar um lápis preto, uma máscara de cílios. Mas eu já vou pra última dica, que é super importante também, que é a bruma. Então, a bruma... A bruma é um sucesso. É um sucesso. Essa daqui, ela tem esse glow, então a gente sacode bem ela, ó. E ela fica com essa cintilância. Fica bem sutil na pele, tá? Não é glitter, é só uma cintilância mesmo. E aí, vai deixar a pele bem viçosa, bem hidratada. E ela tem o ativo também de deixar a maquiagem no lugar por mais tempo. Então, ajuda muito na durabilidade também. E aí, como que eu vou aplicar? Dou uma distância, assim, de uns 30 centímetros e aplico aqui, ó, no rosto inteiro. Aplico bastante mesmo, porque eu gosto dessa sensação. É muito legal esse produto, gente. Olha. E não precisa ter medo, porque apesar de ser uma aguinha, ela não vai manchar nem a sua pele, nem se eu tivesse passado máscara de cílios. Pode aplicar por cima, que não vai borrar, tá? Porque ela foi desenvolvida pra isso mesmo. Então, pode fazer toda a sua maquiagem, a bruma você deixa por último, pra dar aquele toque final. Nosso tempo acabou, mas você, por favor, quer põe uma boca, né? A gente tava falando da boca, né, Glaucia? Ela tem que finalizar com a boca pra gente mostrar antes e depois. Faltou aqui a máscara de cílios. Não, mas... É, mas a boca dá uma diferença. Porque hoje eu tô no mood de boca. Boca. Eu vou passar esse daqui, ó, que vem... Um lado ele é embala e um lado ele é líquido. Eu vou passar o líquido. Maravilhoso. Que é esse nude mais queimado, né? Um marrom. E olha como o aplicador... Se eu soubesse que você ia vir de vermelho, a gente teria vindo de vermelho também. Não, vou te falar. E isso ia ser impossível adivinhar, porque realmente é a primeira vez em 15 anos. É verdade, Carol, foi imprevisível. E ontem eu entrei sem salto. E aí é engraçado como a dinâmica muda de coisas que a gente tá acostumado, gente. Olha, eu vou falar... Parece que não, mas muda, né? Então, a altura que eu tô no estúdio, ontem eu tava me sentindo... Eu tava no meu tamanho mesmo, né? Aí eu já falei, não, hoje eu tenho que ir diferente de novo. Aí coloquei o batom vermelho. E assim a gente vai. Olha lá, que linda! Olha que boca! Antes e depois pra vocês, na tela da Ana. Olha só, falei que ia arrasar. Olha que impecável. Tá bem diferente. Pele, boca, esse blush, os olhos, né? E que aí a gente pode ousar. E o melhor de tudo, vai durar... Vai durar. Até mais tarde, né, Ana? E hoje é sexta-feira. É, já vou aproveitar essa maquiagem. Tá maravilhosa. Obrigada. Muito prazer ter tê-la aqui com a gente. Lá no Instagram a gente encontra no seu arroba... É, Annalice Alves, underline. Manda mensagem pra ela. Quem quiser sugerir também temas pro nosso quadro Momento Beleza, porque eu sei que as meninas adoram você, essa simpatia mesmo, os produtos são de qualidade. Então tem coisas, às vezes, na maquiagem que a gente tem dúvida. Sugiram, né? Coloca lá pra Ana. Isso, pode mandar pra mim. Queremos ouvir tal coisa. E a gente traz pra você, bonita. Combinado. Obrigada. Obrigada, Carol. Beijo. Tá linda. Beijo.